Fala pessoal, eu comprei faz alguns dias já o volgão Cocktop Chama Lux, já instalamos alguns dias e recomendo viu, é barato, não é caro e funciona direitinho, bem acabado, tá, muito bonito, tá, e você vem aqui e gira aqui ó, tá vendo, tá sentindo certinho, tá, para quem tiver interessado tem o link aí na descrição do vídeo e se você quiser também ó, vou colocar o link da mangueira para fazer a instalação dele, ligação do gás, ok, acessa a descrição aqui ó, vai aqui em cima,